E nesse voo vamos percorrer o que seria o novo trajeto do Circuito do Carnaval de Salvador no bairro da Boca do Rio. Então se você gosta de imagens aéreas e também quer saber essa história de mudança de Circuito do Carnaval assista esse vídeo que eu vou falar disso enquanto o nosso voo acontece. Mas primeiro deixa eu dizer que você está no canal VDS que é a sigla do meu projeto Viver, Destoque e Fotografia. E eu sou o Joa Souza, sou fotógrafo e produzo fotografias e vídeos para serem vendidos para clientes de todo o mundo através de algumas agências de estoques onde sou contribuidor. E esse é um bom negócio para você que sabe fotografar ou fazer captação de imagens de vídeo. Se você tem imagens paradas no seu HD, está na hora de transformar essas imagens em dólares para você. Então já se inscreve nessa comunidade e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio dos nossos voos e dicas que sempre vou deixar por aqui. E se você gostar desse vídeo, não esquece de sapecar o like que é para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Mas o negócio é o seguinte, com essas belas imagens a bordo do drone Mini 2 da DJI, estamos sobrevoando a Avenida Otávio Mangabeira, na orla da cidade de Salvador. E o motivo para isso é que vamos percorrer o trajeto onde seria o novo circuito do carnaval dessa cidade. Aí imagino que você deve estar aí se perguntando, como assim o carnaval da Barra e do Campo Grande vai acabar? Bom, nos últimos dias, muito tem se falado dessa mudança do circuito da Barra Ondina para cá. Mas, por enquanto, o que há são estudos feitos pelo Conselho Municipal do Carnaval de Salvador para a elaboração de um projeto técnico para alinhar a mudança para esse local no Carnaval de 2023. Embora a prefeitura já tenha confirmado a permanência do circuito Dodô, que sai do Farol da Barra até a região das Gordinhas de Ondina. Mas você sabe, quando se fala de carnaval nessa cidade, o reboliço é grande e tem muita repercussão sobre isso. Até porque a festa movimenta muito a economia dessa cidade. E muita coisa acontece nesse período de carnaval. Então, se houver mesmo a mudança do circuito ou não, para você que acompanha o Carnaval de Salvador, fique de olho no que seria o novo trajeto. E já vai imaginando os trios elétricos e blocos passando por esse local. Nessa parte aqui podemos ver o terreno onde ficava a antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia. A área hoje é ocupada por food truck que vende alimentos. Também tem uma área de estacionamento. Mas, seguindo de frente, essa parte aqui é a foz do Rio das Pedras. Esse rio passa pelos bairros da Engomadeira, Cabula, Narandiba, atravessa a Avenida Paralela, sai no bairro do Imbui até Desaguar por aqui. Parte do trajeto desse rio é canalizado. Em alguns pontos, essa canalização é submersa. As águas desse rio é basicamente formada por esgotos domésticos que são jogados nele. Essa área é a Praia dos Artistas. Aqui tem uma colônia de pescadores, uma barraca de praia. Mas não vejo muita gente frequentar essa praia. Até porque, né, sabe que tem um rio meio suspeito desaguando ali. Ah, não sei deixar de falar. E desse ponto aqui, podemos ver as quadras de tênis desse local. Podemos ver algumas em piso de saibro, que é essa terra batida aí. Mais adiante, o piso é de concreto. Também as quadras de multisportes, como basquete, handball, vôlei e futebol salão. E pelo que se fala, essa área também seria o trajeto do circuito desse carnaval aí, que não sei se vai acontecer por aqui. Aqui podemos ver o multisportes, aqui da Boca do Rio. Esse centro comercial tem muita gente que frequenta por conta do serviço do saque. Ah, mas que coisa linda essa imagem aqui do Mini 2. Só esse drone mesmo pra nos presentear com esse show de imagens. Desse lado aqui, podemos ver um imenso terreno vazio. Não se surpreenda se em poucos anos aparecer um condomínio nesse local. E aqui tem um posto de combustível no canteiro central, entre as duas pistas da Avenida Otávio Mangabeira. E tem muita moradia nesse local. Vamos subir para apreciar a vista daqui de cima desse Mini 2 da DJI. Se você está pensando em começar a trabalhar com imagens aéreas, esse é o drone pra isso. Um excelente custo-benefício. Faz captação de imagens em formato 4K, fácil de pilotar, com tempo razoável de bateria, ideal para voos recreativos e também para inspeção de terrenos e construções. Tem muitos usos para essa aeronave. Se quiser conhecer um pouco mais do que esse pequeno é capaz de fazer, veja o link na descrição e eu duvido que você encontre mais barato por aí. Veja também o Mini 3. Esse vem com os recursos mais avançados. Veja na descrição e me diz o que você acha. E diz também o que está achando aí do nosso passeio a bordo dessa aeronave aqui. Vou fazer uma parada aqui na gravação para fazer captação de fotos, mas vamos dar segmento ao nosso voo. E você, já conhecia esse local aqui de cima? Comenta aí pra gente saber. E aproveita pra deixar sua opinião sobre essa possível mudança no circuito carnaval para essa região. Você é contra ou é a favor? Daqui podemos ver uma espécie de neva sobre as casas. Essa é a maresia que sai dessa região. Aproveitei para dizer que essas imagens e também essas fotografias que vou fazer durante o voo, vou colocar para serem vendidas em diversas agências onde sou contribuidor. Então se você precisa de imagens aéreas desse local para o seu projeto, me chama no Instagram. Também se precisar captação de imagens de outros locais, estou sempre à disposição para atender. Agora se você tem um drone ou uma máquina fotográfica, não perde a chance de ganhar em dólar com o material que você pode produzir daí mesmo na sua cidade. Vou deixar na descrição um ebook gratuito com endereço de 50 agências onde você pode disponibilizar sua arte para venda a clientes de todo o planeta. Mas se você tiver dificuldade para começar nesse projeto, então assiste o meu treinamento onde detalha tudo o que você precisa fazer para se jogar nesse mercado extremamente lucrativo. link na descrição e pode acessar também esse QR Code que está aí na tela ou me chama no Instagram. E vamos seguir nosso voo e também admirar essas belas imagens que esse drone produz. Desse lado aqui é o Parque dos Ventos. É uma área de lazer aberta ao público e de graça, onde há praça de patinação e outras coisas. Aproveitar que nosso voo está bem estabilizado para perguntar uma coisa para você que assistiu o vídeo até aqui. Não é por nada não, mas você já deixou o like no vídeo? Mas você não tem jeito mesmo, né? Larga a mão de ser pão duro de like, rapaz. Deixa o joinha aí para ajudar na divulgação dos nossos voos. Não custa nada para você e faz toda a diferença para quem é produtor de conteúdo aqui do YouTube. E essa aqui é a área do Centro de Convenções de Salvador. Nesse terreno, há alguns anos atrás, funcionava o Aeroclube Plaza. O empreendimento foi demolido e há poucos anos foi construído o Centro de Convenções. Aqui são feitos congressos, feiras, exposições de grande porte e também shows. E a área é gigante. Vamos dar uma voltinha aqui para você ter uma noção desse espaço. E também para mostrar o entorno desse bairro que tem bastante moradias. E eu duvido que você ainda não está inscrito nessa comunidade. Duvido mais ainda se o sininho não esteja ativado. E aí, vai ficar nessa ou vai se inscrever? Brincadeira à parte, mas aqui nesse canal você é sempre bem-vindo ou bem-vinda. E essa casa aqui também é sua. Só que agora estamos nos aproximando para o pouso. É sempre excelente poder contar com sua presença. Aqui abaixo vou deixar algumas indicações de voos do nosso canal. Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.